Olá, queridos! Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família no nome de Jesus. A igreja Adventista e os Adventistas são acusados de pregarem muitas heresias. Tem umas pessoas na internet, pelo YouTube, que dizem que o Adventista está pregando mais uma heresia, que é sobre a ressurreição parcial, ressurreição especial. O que é isso, Matuza? É uma ressurreição onde as pessoas morreram antes da volta de Jesus, morreram sem Jesus. As pessoas vão ressuscitar na volta de Jesus e vão morrer de novo e depois do milênio, novamente vão morrer. Então quer dizer que vão morrer três vezes. Isso é bíblico ou é heresia? Isso os Adventistas pregam realmente ou não? Vamos estudar para a gente entender bem este assunto e depois você vai tirar a sua conclusão. Não tira a sua conclusão se antes terminar de assistir este vídeo, se antes terminar de assistir o que vamos explicar aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. No livro de João, capítulo 5, verso 28 e 29, você pega a sua Bíblia aí, João, capítulo 5, verso 28 e 29. Olha o que Jesus falou. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal sairão para a ressurreição do juízo, da condenação. Preste atenção que Jesus falou aí de duas ressurreições. Os que tiverem feito o bem, aqueles que morreram com Jesus, vão ressuscitar numa primeira ressurreição. E disse, agora aqueles que morreram sem Jesus, aqueles que morreram sem Cristo, vão ressuscitar na segunda ressurreição. Nós sabemos que no livro de Apóstolo, ele se fala que quanto tempo haveria entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, a Bíblia diz, pegue a sua Bíblia aí no livro de 1ª Tessalonicense, capítulo 4, versos 16 e 17. Portanto, Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e soado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, para se encontrar com Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Preste atenção que aí fala de duas ressurreições. A ressurreição, Jesus falou de duas ressurreições. E aqui, no livro 1ª Tessalonicense, fala também de duas ressurreições. A ressurreição daqueles que morreram com Jesus. Quem é que vai ressuscitar na 1ª ressurreição? Os salvos. Na 1ª ressurreição, todos que morreram com Jesus vão ressuscitar primeiro. Aqueles que morreram com Jesus. Agora, aqueles que morreram sem Jesus, os condenados, vão ressuscitar na 2ª ressurreição. E Apocalipse fala, quanto tempo haveria entre a 1ª ressurreição e a 2ª ressurreição? Pegue a sua Bíblia aí e veja o livro de Apocalipse, é o capítulo 20. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 20. E o verso é o verso 5. Preste atenção aqui. Os restantes dos mortos não reviveram até se completar quantos anos? Mil anos. Esta é a 1ª ressurreição. Bem-aventurado de santo, são aqueles que têm parte na 1ª ressurreição. Então, sobre isso, a 2ª morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus de Cristo. Reinarão com ele quanto tempo? Mil anos. Muito bem. Então, aqui fala daquela 1ª ressurreição e fala também da 2ª ressurreição. A 1ª ressurreição são daqueles que morreram com Jesus. E aqueles que morreram sem Jesus vão ressuscitar mil anos depois. Isso na 2ª ressurreição já para sofrer o dano da 2ª morte, como diz aí Apocalipse capítulo 21, verso 8. E o principal é Apocalipse capítulo 20, verso 9, que diz ali que na 2ª ressurreição, haverão todos que ressuscitaram na 2ª ressurreição vão tentar destruir a cidade santa, a nome de Jerusalém, que desceu do céu. Essa é a Apocalipse capítulo 21, e vai descer fogo do céu e o destruir. Vai destruir tanto Satanás como os seus anjos e todos os seus seguidores. Essa será a 2ª morte e haverá ali, depois disso, ninguém mais vai morrer e podemos viver para sempre com o Senhor. E agora, onde fica essa 3ª, essa tal de ressurreição parcial que vocês, Adventistas, estão pregando? Se a Bíblia, e você mesmo mostrou, que na Bíblia só existem 2 ressurreições. Vamos ver, Apocalipse capítulo 1, e o verso 7. Vocês sabem de qual esse verso. Não acredito que todos os cristãos, maioria dos cristãos, sabem de qual esse verso. Se não sabe, se não é bom decorar esse versículo aí. Olha o que diz aqui. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Vou repetir. Talvez você não entendeu. Olha só. Ele vem no nome dos céus com poder e grande glória. Olha aí. Olha aí. Todo o olho verá, até mesmo aqueles que mataram Jesus. Até a conta que eles o transpassaram. Até aqueles que deram um urro no outro de Jesus, crucificaram Jesus, condenaram Jesus. E aqueles que não se arrependeram. Vão querer ressuscitar para contemplar Jesus. E depois vão morrer de novo? É. Notem o que diz lá no livro de João capítulo 5, que a gente leu o primeiro verso. diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, aqui diz todos, verso 28 de João capítulo 5, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham no sepulcro ouvirão a sua voz. Mas todos, os que tiverem feito o bem, sairão para a insurreição da vida. É a primeira insurreição. Os que tiverem praticado mal serão para a insurreição do juízo, da condenação, que será a segunda insurreição. Quando você abre agora aqui, no livro de Daniel, abra a sua Bíblia, Daniel capítulo 12. O que diz aqui Daniel capítulo 12, para a gente entender sobre por que essas pessoas vão ressuscitar? Se tem algum verso na Bíblia que mostra que essas pessoas que mataram Jesus, que crucificaram Jesus, vão ressuscitar para ver o Filho do Homem vindo na nuvem dos céus com poder e grande glória. Lembrando a vocês que lá no livro de Marcos, no capítulo 14, no verso 62 até 64, o próprio Jesus falou, quando perguntaram, és tu o Cristo? Jesus falou para o sumo sacerdote, dizendo ali, então vereis o Filho do Homem vindo na nuvem dos céus com poder e grande glória. Vocês vão ver o Filho do Homem. Jesus disse que aquelas pessoas iam ver Jesus voltar. A Mar rasgou sua veste, não precisam mais de julgamento, ele blasfemou, está vendo aí? Agora, quando eu chego aqui no livro de Daniel, vamos ler. Daniel capítulo 12, verso de 1 em diante. Nesse tempo, que tempo é esse? O tempo do fim, verso 40 diz aqui, no tempo do fim, capítulo 11, verso 40. No tempo do fim, o rei do sul e tal. Agora, quando eu chego aqui no verso 12, diz, nesse tempo, que tempo? O tempo do fim. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do Filho do teu nome, e haverá tempo de angústia. Perseguição, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Verso 2. Muitos dos que dormem, prestem atenção, que lá no capítulo João, capítulo 5, verso 28, 29, diz que Não vos maravilhem disso, porque, olha aqui, todos, aí, todos vão ressuscitar. Na primeira desobedição, os que morreram sem Jesus, com Jesus, e na segunda desobedição, aqueles que morreram sem Jesus. Então, todos que um dia morreram vão ressuscitar. Mas aqui ele não diz todos, ele diz, muitos dos que dormem no pó da terra, Ressuscitarão uns para a vida eterna, uns serão santos. Esses aí vão ressuscitar, alguns, não é todos, mas muitos. Um para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Notem aqui que a Bíblia está dizendo que, nesse tempo de angústia, antes da volta de Jesus, não sei se será um dia antes, dois dias antes, uma hora antes, não diz aqui o tempo, uma semana antes, mas eu sei que será, é praticamente simultânea a volta de Jesus, essas pessoas vão ressuscitar. Uns serão santos, uns salvos. Talvez, quem sabe, ali, aqueles santos vão ressuscitar para confortar o coração daquelas pessoas que estão sendo perseguidas, angustiadas. Note que a Bíblia diz que será um tempo de angústia que nunca houve. Pior de que, na Idade Média, quando crucificavam as pessoas de cabeça para baixo, quando queimavam nas praças públicas as pessoas vivas, quando eram jogadas nas arenas, quando aprendejavam essas pessoas, quando torturavam, a Bíblia diz que será pior. Muito pior de que isso aí. Então, nesse tempo aí, tempo de angústia, muitos vão assuscitar. Uns, para a vida eterna, serão os santos, um e muitos santos, talvez, quem sabe, alguns discípulos, talvez alguns másteres do passado, não sei. Não sei dizer quem são. Mas essas pessoas serão santos. Vão assuscitar, quem sabe, para confortar o coração, dizer para os que estão ali, angustiados, que são filhos de Deus, que foram selados com os filhos de Deus, vão dizer, não se preocupem, vocês estão salvos. Logo, logo, Jesus vai voltar e vocês vão, não vamos estar com ele para toda a eternidade. Aí, só que nem no meio dessa ressurreição também acontecerá o quê? Ressurreição destas pessoas que mataram Jesus, que crucificaram Jesus. Lembra que Jesus falou em Marcos, capítulo 14, verso 62, Beleza do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória, e lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz, até mesmo aquele que os transpassaram, eles vão ressuscitar e vão morrer de novo. Quer dizer, que na volta de Jesus vai acontecer morte? Na volta de Jesus, todos os que tiverem morrido com Jesus vão ressuscitar. Depois, os salvos que estão salvos vão ser transformados no momento do abrir e fechar os olhos, como disse lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 51, até o verso 54 e em diante. E ali, 1 Coríntios 4, 16, também diz que todos os que morreram com Jesus vão ressuscitar. Acontece a ressurreição dos salvos, a transformação dos vivos, vão se unir com aqueles que ressuscitaram e vão estar com Jesus nas nuvens do céu, depois vão subir para agora, vão passar mil anos na eternidade. Agora, aqueles que morreram sem Jesus, o que vai acontecer na volta de Jesus? Aqui no livro de 2 Tessalonicense, capítulo 2, verso 8, passando ali, 2 Tessalonicense, você está com a sua Bíblia aí na mão, então você está com uma Bíblia online, você pega ali 2 Tessalonicense, capítulo 2, e o verso 8, olha o que diz aqui. Então será de fato revelado o único, a quem o Senhor Jesus matará com sopa da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. E também outros versículos que falam que vão correr para os montes, os rocheiros, caem sobre nós, então essas pessoas vão ser destruídas. Os que morreram com Jesus vão ressuscitar. Os salvos estão vivos, vão ser transformados, no momento da Bíblia fechada do dó, vão se unir com aqueles que ressuscitaram e vão subir para o céu. E aqueles que ressuscitaram sem Jesus, esse grupinho aí, desses que mataram Jesus, que sabe, outros também que mataram santos no passado, que torturavam, também vão ressuscitar para ver a filha do homem. Mas eu acredito que, na minha humilde opinião, eu acredito que somente esses que mataram Jesus vão ressuscitar. Esses que crucificaram Jesus, esses que blasfemaram Jesus, esses que viram Jesus, esses vão ressuscitar para ver e contemplar Jesus vindo na nuvem do céu. E vão lembrar daquele muro que deram em Jesus, daquele prego, daquela cuspida que deram nele, daquele prego que colocaram na sua mão, no seu pé, daquela blasfêmia que falaram contra ele, daquelas acusações falsas, e vão se lembrar de tudo. E Jesus, então, vai vir nas nuvens dos céus com um poder grande glória. E essas pessoas, depois de verem Jesus, vão ser destruídas pelo esplendor da sua glória. Lembra que diz ali, 2 Coríntios 2,8, os ziníquos vão ser destruídos, vão ser mortos, pelo sopro de sua boca, pelo esplendor da glória do Senhor. Então, todos eles serão mortos. Aí, depois, vão se citar, mil anos depois, lá, como diz Apocalipse, capítulo 20, verso 5, diz, os restantes dos mortos não reviveram. Que restantes dos mortos são esses? Aqueles que morreram na volta de Jesus, antes da volta de Jesus, e esse grupinho também que morreu na volta de Jesus. Esses vão se citar depois de mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até se completar mil anos. Depois de mil anos, acontece, então, a segunda ressurreição, como diz ali, em Bíblia Apocalipse, capítulo 20, verso 7, que fala que Satanás era soldo da sua prisão. Por quê? Porque não tem mais ninguém para ele ter. Agora, antes ele estava preso. Esse é outro assunto da prisão de Satanás, que a gente pode fazer um vídeo aqui para vocês. Durante esse milênio, o que vai estar acontecendo? Satanás estará aqui na Terra, juntamente com todos os seus anjos. Essa Terra que está um caos, praticamente sem forma e vazia, dessa cidade santa, Nova Jerusalém, acontece a segunda ressurreição. Satanás vai enganar essas pessoas, dizendo que foi ele, sabe? Não tem mais jeito mesmo para essas pessoas. Eles vão ressuscitar. Satanás vai dar poder para essas pessoas. Vão cercar a cidade santa, Nova Jerusalém, como diz Apocalipse, capítulo 20, verso 9. Então, marcharam, então, sobre a superfície da Terra e sentiaram com o ocupamento dos santos. Desceu, porém, fogo do céu e o destruiu. Mas o sedutor de todos eles foi lançado para dentro do lago de fogo. Juntamente com a besta e todos os seguidores, todos eles serão destruídos para toda a eternidade. Então, nessa ressurreição parcial, nós, Adventistas, pregamos e cremos porque tem apoio bíblico. São pessoas que vão morrer realmente três vezes. Vão ressuscitar na volta de Jesus, um pouquinho antes da volta de Jesus, no tempo da perseguição, no tempo da angústia, e depois vão novamente morrer e vão ficar mortos por mais mil anos e depois vão ressuscitar para sofrer o dano da segunda morte. É o que a Bíblia diz aqui no Apocalipse, capítulo 21, capítulo 1, verso 7, e também Daniel, capítulo 4, 1, verso 2. E nós entendemos que haverá, sim, uma ressurreição especial, uma ressurreição parcial, onde essas pessoas realmente vão ressuscitar uma volta de Jesus, vão morrer novamente e depois vão ficar mais mortos por mil anos e depois de mil anos vão ser destruídas para todo o centro. Qualquer dúvida e qualquer assunto que você quiser saber, você pergunta se eu puder responder, eu responderei para você. Essas são as que, debatendo, são supostas heresias que os Adventistas pregam e proveem para vocês que não é heresia, é Bíblia. Está na Bíblia, está na plave de Deus. Fica toda a Santa Pá de Jesus, outras acusações, outras supostas heresias. A gente vai também, novamente, aqui no nosso canal, explicar sobre essas acusações, falsas acusações que acusam o Adventista de heresias. Pega um texto fora do contexto para acusar os Adventistas, mas a gente vai, então, refutar, vai mostrar para vocês que realmente não é heresia. Eles mentem sobre os Adventistas. Se você quiser saber sobre os Adventistas, procure uma Igreja Adventista, peça um estudo bíblico e você fala um estudo bíblico, mas depois você vai ver se realmente são heresias que eles pregam ou não. E se você quiser saber mais sobre os Adventistas, compre este livro aqui, o Nisto Cremos. O livro Nisto Cremos temos aqui as seis doutrinas que a Igreja acredita, e dessas seis doutrinas são tiradas as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. Então, você, então, vai estudar uma dessas doutrinas que você acha que é heresia, e você vai comparar com a Bíblia, com a Palavra de Deus, e depois você vai, então, tirar só uma conclusão para ver se realmente é heresia ou não o que os Adventistas estão pregando. Que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço. Se você quer conhecer mais sobre a Igreja Adventista, procure uma Igreja Adventista mais próxima na sua casa. Peça um estudo bíblico gratuito. Sábado pela manhã, a partir das 8h e meia, 8h40, já está aberta a igreja. E domingo, a partir das 19h e quarta-feira também, 19h30. Você é nosso convidado para participar de um dos nossos cultos na Igreja Adventista do sétimo dia. Um grande beijo no seu coração. Fique na Santa Paz de Jesus. TV Santarém, canal da bênção, canal da profecia, o canal da verdade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.